Sinto que o tempo passa muito devagar Agora que você não está aqui Fecho os olhos e tento imaginar Algum motivo pra poder sorrir O tempo se vai Fico sem saber o que eu faço O tempo se vai Mas eu fico presa nas lembranças Seu olhar me dava cada dia mais Um novo motivo para prosseguir Sempre tive medo de te machucar Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz O tempo se vai Me tirando toda a dor do peito O tempo se vai De ficar sozinha tenho medo Os janeiros passam e não voltam mais O que a vida leva a memória atrás Por isso é fácil lembrar E não se deve esquecer De tudo aquilo que se vive De quem ama você Acredito que em algum lugar Do outro lado da vida vou te reencontrar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Aquilo que se guarda o tempo não pode apagar Como se aqui dentro houvesse um vazio Que nada no mundo pudesse ocupar É difícil ir quando se quer ficar É difícil esquecer quando se quer amar O tempo se vai Vejo a lua vindo e indo embora O tempo se vai Tendo o coração e dão pra fora Os janeiros passam e não voltam mais O que a vida leva a memória atrás Por isso é fácil lembrar E não se deve esquecer De tudo aquilo que se vive De quem ama você Acredito que em algum lugar Do outro lado da vida vou te reencontrar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Aquilo que se guarda o tempo não pode apagar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar